A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me chamo Claudio Ferreira, mais conhecido como Claudinho, né? Eu nasci em Guariba, no estado de São Paulo, hoje eu estou com 69 anos. Comecei a tocar com 3 anos de idade, comecei a tocar no cavaquinho, depois passei pro violão, aí fui tocando em grupo de choro, 18 anos, até os 27 anos, 28 anos, por aí, Eu era boqueiro